Prepare-se, aumente o volume, está começando Rock Maria, a apresentação de Wanderwurst Fique ligado Entrevistando o Ricardo Batalha, ele que é redator-chefe da consagrada revista Road Grill Primeiramente, Ricardo, seja bem-vindo ao Rock Mania, é um prazer estar realizando essa entrevista Fala Wander, o prazer é meu de estar no Rock Mania, na Univali FM Obrigado pela oportunidade e agora aumente o som, aqui é Ricardo Batalha Vamos começar fazendo um resgate histórico Quando e como começou o seu envolvimento com a Road Grill? Ela já existia há quanto tempo, quando você entrou? Eu estou na revista Road Grill desde 1996, faz 23 anos Completou agora em março, que eu entrei na edição número 3 Mas o número 0 da revista, ele foi lançado em 94 Era um fanzine comum, mas não era o xerocado como eram feitos aqueles nos anos 80 Inclusive, eu tive dois fanzines nos anos 80 Xerocado, batido a máquina, o primeiro Death Core E o segundo Silent Rage, que era só para bandas nacionais Mas a entrada que eu conheci o pessoal da Road Grill assim foi bem por acaso Porque eu tinha ido, um dia eu tinha ido para o Black Jack Bar Que era um dos pontos aqui de São Paulo onde tinham shows E o pessoal do Metal se encontrava Que foi fundado em 1980 E eu fui ver um show de um cover do Black Sabbath Que é a minha banda preferida Mas não era o Electric Funeral, era o do Vitão Bonesso E aí quando eu cheguei lá eu falei Pô, vai ter banda de abertura, é legal Cicatrix chamava a banda Aí eu vi os shows, né E dois integrantes do Cicatrix Um era o Claudio Vicentim Que era o editor do fanzine Road Crew E o baixista era o Rodney Cristófaro Que ele diagramava e era integrante da equipe, né, do fanzine E é primo do Amilcar Cristófaro Batera do Torture Squad Eles me passaram o material do Cicatrix Para eu colocar no fanzine meu Que era o Silent Rage Que eu fazia junto com o meu irmão Que depois se tornou jornalista também Frederico Batalha Engraçado é que nesse número 1 do Silent Rage Saíram o Cicatrix e a minha banda na época Que era de heavy metal tradicional Swing Fire E também teve outra coincidência Que as duas bandas Na sessão de demos da Rock Brigade Elas também saíram na mesma edição Aí como a gente depois Tinha formado uma amizade Saia pra show em bares e tal O Silent Rage acabou E eu Porque meu irmão foi estudar em Moji das Cruzes E eu acabei entrando no fanzine Road Crew E aí então eu entrei na edição número 3 da revista E hoje aqui nesse momento eu estou fazendo a edição número 244 Terminando ela E começando a edição 245 Faz bastante tempo Como está o cenário atualmente para se manter uma revista física Tendo em vista que as pessoas cada vez mais parecem mergulhar em seus computadores Celulares e tablets O cenário atualmente para manter uma revista física Como a gente mesmo diz Só dela sair e estar nas bancas Já é uma vitória É muito diferente do que a gente via nos anos 90 E nos anos 2000 Para a gente assim No começo Aquela saída do fanzine Para uma revista mais profissional Começar a ter distribuição em todas as bancas do Brasil Foi uma vitória E a gente tem que lembrar que inicialmente a frequência era bimestral Isso rolou até a edição 25 Quando ela passou a ser publicada mensalmente Já era uma empresa Uma editora mesmo É que hoje assim Eu não vejo tanto esse As pessoas mergulham mesmo No computador, no celular e tablets Mas se ela não fosse uma revista de nicho mesmo Focada Se fosse uma revista de rock em geral E não focada no heavy metal e subgêneros O classic rock Eu acho que já teria terminado Mas como é muito de gênero É um nicho mesmo Fechado As pessoas gostam Sobreviveu É a única revista Que trata desses gêneros Que sobreviveu no mercado A gente tinha muito mais antes Então só dela estar Saindo Sendo editada até hoje Com tantos problemas no país Problemas econômicos Problemas de distribuição Problemas de gráfica Que vai a falência Que até ocasionou atrasos Com a gente recentemente Então assim O problema não é nosso Da revista De passar por crise O problema mais é do país E dos meios Do que se acontece Para editar uma revista Impressa hoje A Road Crew Que além de revista física Tem um site Bem bacana Quem são as pessoas Que trabalham Tanto para que a revista Chegue às bancas Quanto para que o portal Esteja sempre atualizado Sim, além da edição física A Road Crew Sempre teve um site ativo Desde 1996 Desde a época Do modem fraquinho Lá que você escutava o barulho Ficava brigando Para entrar na internet Quem trabalha Na revista Os editores São o Ayrton Diniz E o Cláudio Vicentim Diretor de arte É o Fernando Pires Aí tem a equipe De redação Antônio Carlos Monteiro Daniel Dutra Guilherme Espiazi Leandro Nogueira Cope O Valtemir Amler Que também cuida Do site É ele que coloca As matérias no ar Aí tem outros colaboradores Alessandro Bonassoli O S. Souza Diniz Everton Souza Ivanei Salgado João Messias Jr Leonardo Brauna O colunista Luiz César Pimentel Maicon Leite Matheus Vieira Sérgio Omar Menezes E os outros Fotógrafos colaboradores É isso Que momentos você consideraria Cruciais Na trajetória Da Road Crew Olha Os momentos que eu consideraria Cruciais Na trajetória Da Road Crew Foi primeiro A passagem De fanzine Para a revista Impressa Com distribuição Em bancas Porque tem que ver Que começou Como um fanzine Era preto e branco Com muito poucas páginas Então a gente sempre lutou Para fazer a Road Crew Crescer E virar realidade Sempre dando um passo De cada vez Mas assim Visando evolução Tem que ver Que na época Ela não era A única revista Especializada Em heavy metal Nos anos 80 Tinha várias outras Então assim De Eu acho que Se manter Dando um passo De cada vez E focado Naquilo Que era A linha editorial Foi crucial Na trajetória Da Road Crew E a gente É insistente E a gente Meu Persistiu E está aí Até hoje A gente Bateu o pé No lance De fazer coberturas De festivais No exterior Eu não vou Não vou Estar sendo exagerado Que o nome Váquen Se tornou Na realidade No Brasil Por causa Das coberturas Da Road Crew Antes outras Mídias tinham ido Para lá Mas a gente Que deu esse Esse boom De todo mundo Conhecer o Váquen De ter as coberturas De festivais internacionais A linha editorial Com as sessões Também Entrevistas Muitas Que muita gente Não conseguia Assim Coisa que era difícil Para a gente Eu acho que foi Um passo De cada vez E a linha editorial Nossa Que fez o nome Da Road Crew E para você Ricardo Quais foram As entrevistas Que mais Se sentiu Poderíamos dizer Realizando um sonho Entrevistas Que eu mais senti Foram quase todas Com Com ídolos Uma coisa Que até com o tempo A gente vai perdendo Porque Pô Eu toquei também Bateria Fui Road do âmbito Então sempre tem Aquele friozinho Na barriga Antes de entrar no palco Para você tocar Todo músico Acontece isso Nunca fui um músico Eu sempre falo Que eu sabia Tocar um pouco De bateria Mas dá aquele friozinho Da barriga Antes de entrar no palco Antes de começar o show Com entrevistas Era a mesma coisa Dava aquele friozinho Antes da ligação Era feita Através das gravadoras Ou de assessorias E tinha aqueles momentos Antes Que a gente estava Do lado do gravador Esperando a ligação De gente como Rob Halford Rony James Dill Tony Aayomi E tantos outros Assim Que porra Ídolo meu Desde quando eu tinha 10 anos E comecei a ouvir Heavy metal Em 1979 Acabei de fazer 50 anos de idade Então eu estou com 50 anos de idade E 40 de heavy metal Essas por telefone Teve as pessoalmente Assim Que a gente fez Com muitas bandas No Brasil E fora do Brasil Também Pessoalmente Porra Eu adorei ter feito Com vários integrantes De bandas Assim Que eu mais gosto É impossível Em 23 anos Listar Todas Que eu gostei Porque eu trabalho Com isso Porque eu sou apaixonado E eu comecei Escutando O som Em 79 Então De todas as bandas Que eu adoro Eu me sinto Até hoje Realizando um sonho Porque esta é a verdade Era um sonho Meu de criança Trabalhar numa revista De rock Teve alguma entrevista Que você pensou Que droga Ou que mala Esse cara Alguma daquelas Que você preferiria Nem ter realizado A entrevista Que eu pensei Que droga Que mala Esse cara Não teve tantas Teve entrevistas Que você via Que o músico Ele estava falando Ali Só porque ele foi Obrigado pela gravadora E dando Aquela tipo de resposta Meio burocrática Então você tem Que se desdobrar Algumas pessoas Em determinado momento Não respondem Tão bem Quanto a gente espera Ainda mais Sendo uma revista Impressa Então às vezes Você tem que ter Jogo de cintura Falar Essa matéria É pra capa Então assim Algumas que eu vi Que não estava Com muito boa vontade Foi acho que assim Uma vez com Morbid Angel Uma vez com Millie Do Creator Uma do Beef Do Saxon E uma com o Udo Não que eles Estavam assim Não querendo responder Mas estavam respondendo De um jeito Que eu ficava pensando Na edição Falar Essa entrevista Não vai ficar tão boa Quanto eu imaginava Porque as respostas Estavam muito curtas E burocráticas Agora a mala A mala mesmo Eu não peguei tantos não Às vezes assim Acontece da gravadora Você prepara uma pauta Com uma banda de nome Eles pegam Eles pegavam E falavam Ah Tal músico Não pôde ligar Aí ligava um Que tinha acabado De entrar Era um integrante novo Então aquela pauta Que já tinha Até resgate histórico Curiosidades Não ia adiantar nada Porque o cara Tinha acabado De entrar E a gente No final Acabava até Perdendo a matéria Hoje até Quando acontece isso A gente usa Aspas Para algumas sessões E não publica E não publica a matéria E algum momento Engraçado Nessa sua jornada Com a revista Tem algum Daqueles momentos Cômicos Que te vem em mente Agora? Quando todo mundo Trabalhava na redação Na época Que tinha o André Della Manha O Ricardo Campos O Leandro Oliveira O Ronaldo Simula Que era vocalista Do Delft Era uma equipe Grande Que trabalhava Junto Na redação Junto com a Ayrton Com o Cláudio Com a Maria José Então assim Toda vez que chegava O pessoal De segunda-feira Até começar mesmo A trabalhar O pessoal ficava contando Um monte de história Que aconteceu no fim de semana E tal Então aquilo lá Era Foi um momento assim Que toda segunda-feira Era coisa engraçada E a gente saia muito junto Então assim Igual Balada de amigos Sempre tem As coisas que acontecem E também Coisa engraçada Aconteceu Quando a gente foi viajar Para o VAC Para fazer cobertura No exterior Sempre tem aquelas coisas Que rola em viagem Que a gente nunca esquece Agora com banda Assim Com entrevista Não lembro tanto De momento cômico Porque a gente sempre faz mais Com seriedade As entrevistas Eu tenho uma história Com o Shemir Do Destruction Que ele me chama De Rain Reporter Quando a banda voltou Ativa Que eles lançaram All Hells Breaks Loose Eles tocaram No Dynamo Na Holanda E aí eu tinha Eu tenho o costume De Quando ia fazer cobertura No exterior Eu levava pautas Na mala Mesmo que não tinha Entrevista marcada Para fazer Se rolar Se encontrar no backstage Ah posso fazer uma entrevista E isso Nessas eu consegui várias E uma delas Foi com o Shemir E aí ninguém Estava falando Dando muita bola Para ele Eu falei Eu sou do Brasil Revista Road Crew Comecei a falar Um monte de coisa Vamos fazer entrevista A gente começou A fazer entrevista Meu Caiu um temporal Absurdo Aí eu fiquei Embaixo de uma tendinha Tomando chuva Eu e ele Aí Puta Quando eu fui transcrever Estava mais alto O barulho da chuva Do que da fala dele Aí desde essa época Ele fala Que eu sou Rain Reporter E aquela foi dureza Porque tinha Meu Estava Começando o show Do Mayhem Num palco Então estava O som de fundo Do show Do Mayhem Uma puta Duma chuva E ele falando Hey man É trash Aí foi foda Eu virei Rain Reporter Para ele Existe alguma banda Ou artista Que você ainda Tem o sonho De entrevistar? A banda Ou artista Que eu tenho o sonho De entrevistar Acho que tem um Que é o Paul Stanley Que eu Desde criança Gosto de Kiss E assim A maioria das entrevistas Quem concede É o Gene Simmons E até tudo bem Já fiz Blind Year Com o Eric Singer Já falei com o Tommy Tire Putz Mas assim Eu queria poder Ter um tempo De perguntar Curiosidades Para o Paul Stanley E não aquelas Coisas básicas Perguntar coisa De relação dele Com os shows No Brasil Ou então Até mesmo curiosidades Assim Porra Tem um som Que eu adoro Do Lick It Up Not For The Innocent A demo Dessa música Tem dois vocais É o dele E o do Gene Perguntar assim Por que que foi escolhido O do Gene E não deixar os dois Coisas assim Então seria O Paul Stanley mesmo Você trabalha Com algo mais Além da Road Crew Eu trabalho Além da Road Crew Na ASE Music Que é da ASE Press Que é uma empresa De assessoria De imprensa E consultoria Fundada pelo meu irmão Em 1997 Eu comecei Tempos depois Em 2004 Então já faz 15 anos Que eu trabalho Com essa área paralela Auxiliando bandas Trabalhei com gravador Trabalho no Manifesto Bar Fazendo essa parte De assessoria E consultoria Coaching De bandas Pela ASE Music Antes eu tive A Brasil Music Press Que ainda existe Era com a Heloisa Vidal Eu saí Porque a empresa Do meu irmão Trabalha com esportes E ele estava Precisando de um help Para a área de basquete Que eu joguei Comecei a jogar basquete Em 1979 No Sírio Então eu também Entendo Fui dar um help Para ele E depois ele falou Por que você não abre A parte de música Aqui na empresa E ficou A ASE Music A ASE Sports Então essa Eu estou já Um tempão Nessa área paralela Que é É junto Mas é paralela A revista Hold Crew Ricardo Você que convive Com a música No seu cotidiano Sempre em contato Com muitos artistas Quais as dificuldades Que você percebe Que são enfrentadas Pelas bandas De som mais pesado No Brasil É possível viver Do rock por aqui? Dificuldades Enfrentadas Pelas bandas De som pesado Autoral no Brasil Hoje em dia É falta de local Para tocar E as bandas Terem mais consciência E profissionalismo De entender Que música Não é só música É uma das partes Então eles Como está muito fácil Gravar Tem gente Que não está Nem preparado Ainda Para se lançar No mercado E muitas vezes Não fez show Nem conhece Os outros integrantes Porque gravaram A distância Pela internet Então assim É muito difícil Você poder viver Exclusivamente Da música pesada Que você me perguntou Música pesada É muito difícil Viver só disso No Brasil E eu posso afirmar Que não é só Para músico Em todas as áreas Você tem que se desdobrar E ser o mais profissional Possível As bandas Enquanto não entenderem Que a gente está Em 2019 Se você não tem Nenhuma foto Promocional Em alta Para mandar Para a imprensa Quer dizer Que eles estão Começando errado É por isso Que eu trabalho Na SE Music Fazendo consultoria E conte E assessoria De imprensa A gente passa Todas essas dicas Para as bandas Que estão começando Outras que Acham que estão Há muito tempo Aí Mas também Não estão preparadas E a hora Que olharem Para trás Vão ver Que fizeram Muita coisa Errada E quanto ao público Consumidor de rock No Brasil Seja de músicas De notícias Enfim Qual o perfil Atualmente Dos roqueiros Brasileiros A gente tem Vários perfis Atualmente De roqueiro Brasileiro Tem aquele Tradicionalzão Tem os Que correm Atrás De material físico Compram LP CDs Até DVDs Então Colecionadores Tem muitos Colecionadores A gente tem O público Mais novo Que já é Só dos Streamings Do YouTube Mas mesmo assim Eu acho Que o problema Está sendo Mais público Que comparece Aos shows Porque hoje A facilidade É enorme E além disso É até desleal Porque tem Muito show Rolando ao mesmo Tempo Aqui em São Paulo É um absurdo Você tem que escolher Vai Vamos dizer No dia do meu Aniversário 27 de abril Ao mesmo tempo Estava tendo O show do Grave Diga No Carioca Clube Eu fui no show Autoral do King Bird Do Marena E ia ter um outro Festival depois De bandas autorais Então assim É muita coisa Ao mesmo tempo O público Que já não está Comparecendo Igual comparecia Nos anos 80 90 E começo dos anos 2000 Já se divide Então assim O cara A gente Não tem dinheiro Para ir em todos Os shows Então o cara Escolhe um Ou outro Mas o perfil Que eu vejo De coisa negativa É que Molecada Muita molecada Não se liga Mais tanto No que a gente Mais antigo Se ligava De nome de músico Nome de músico Como é a capinha Aqueles detalhes Todos Da produção De um álbum Então eles Mal conhecem A capinha Eles escutam O som lá Primeiro Aquele imediatismo Todo De dar o play A gente perdeu Aquele romantismo Da busca Do material Da De ir atrás Dos ídolos Porque a gente Vem de uma época Que a gente Pouco via imagem Via só Nas revistas Depois que Veio os videoclipes Passar na TV Começava a ver Os músicos Então assim São gerações Diferentes Mas não é pouco Público de rock Que tem no Brasil Não Isso é o que Querem fazer A gente Crer que é Mas não é São milhões E sempre aumenta Tem alguma coisa Que você não gosta No meio musical Em toda essa Engrenagem Que faz parte Da vida De quem trabalha Com a música No seu dia a dia Coisa que eu não gosto No meio musical Tem várias Mas uma que sempre Assim Eu não ligo Que até me irrita Em vez do povo Ficar falando De música Ficar com aquela Botaria de show Sabe É verdade Que não sei Quem vai vir Para o Brasil Você está sabendo De alguma coisa O povo não espera E fica desesperado Eu sei Está mexendo Com o lado Do fã Com a emoção Do fã Mas às vezes Assim Meu Só falar disso De show De quem vai vir Não sei o que Confirmou ou não Beleza Isso é um assunto Que eu nunca liguei Eu tenho o Zé Norberto Flash Que trabalha com isso Eu falei assim Nossa Eu sou ao contrário dele Porque é um assunto Que putz Deixa Saiu o cartaz Está vendendo ingresso Beleza Agora vai vir Mas eu nunca fui De ficar Desbilhotando Procurando Saber quem vai vir Uma coisa que até me irrita Eu prefiro falar De lançamento De música De curiosidade De coisa antiga De descobrir Banda nova Ou antiga Do que esse papo De show Assim Quem vai vir E tal Isso daí Não acho tão Legal para mim Me irrita até Quais são seus artistas Preferidos As bandas Do coração De Ricardo Batalha Minhas bandas Preferidas Eu gosto de vários Estilos Mas vou começar Pelo Heavy Metal Black Saba Judas Priest Accept Saxon Deal Ozzy As bandas A New Wave Of British Heavy Metal A de Hard Rock A que eu mais gosto É o Rat Mas eu gosto De Keys Motley Crude Winger De Poison De Death Leopard De Van Halen Pode colocar tudo De Hard Rock Exceção do Do Mr. Big Do White Lion Que eu não gosto muito Também Puta Eu adoro muito Celtic Frost Queensryche Meu A lista é gigantesca De coisa que eu gosto Eu gosto de muita coisa Inclusive de bandas novas Bandas recentes O único estilo Que eu não escuto muito No som Assim No fone Em casa É o Brutal Death Metal O resto eu escuto tudo E Brutal Death Metal Não é que eu não gosto Eu prefiro ver ao vivo É impossível Eu deixar de citar Slayer Porque Rain and Blood Foi um dos álbuns Que eu mais ouvi na vida E eu cheguei a ter Até o apelido de Slayer Eu falei mais extremo De Celtic Frost E tal Mas Slayer também Slayer Testament Êxodos Anthrax Metallica Todas as bandas De Thresh Destruction Creators Sodom Meu Tudo isso eu gosto Coroner Eu adoro muito essas coisas Senão o pessoal fica achando Que eu gosto só de De Hard De anos 80 Que não é nada verdade Porque eu escuto de tudo Ricardo Qual seria a sua década preferida Da música O que eu mais gosto Houses Memphis Mayfire Memphis Mayfire Periphery Five Finger Death Punch Volumes Tesseract Ginger Smash Hit Combo Da França Dust in Mind The Mute Gods Emphatic Light the Torch Aí também tem Godsmack Disturbed Three Days Grace Meu A lista é enorme De coisa que eu escuto De banda mais recente Assim Então apesar dos anos 80 Eu não parei no tempo não Se você pudesse montar Uma banda dos sonhos Qual seria ela? Impossível montar A banda dos sonhos Porque eu gosto De vários estilos Então eu teria Umas 500 bandas dos sonhos Só de começar A pensar em estilo Em bandas que eu gosto Já são vários Assim Eu nunca conseguiria Montar uma banda dos sonhos Porque a gente tem que ver Várias épocas também Então eu não tenho isso Mas eu posso te dizer Assim que Eu tenho músicos Que eu sempre gostei Em separado Na bateria Gosto dos Dos virtuosos Assim tipo Newport Mas também Eu gosto muito De baterias com pegada Com punch Carmine Epsi Vini Epsi Cozzi Powell Tommy Aldrand Gente assim Guitarra Eu gosto de vários Também adoro Gente de frita Tipo Malmiss Steve Vai Joe Satriani Aqueles shredders Dos anos 80 Mas eu também gosto Do Wolf Hoffman Do Glenn Tipton Do John Sykes Do Warren DeMartini Do Rabi Beach É impossível Montar uma banda dos sonhos Daqui pra diante Quais os próximos passos De Ricardo Batalha E da revista E da revista Road Crew Os próximos passos Assim eu quero tentar Finalizar Um livro meu De memórias Que são Mescladas com histórias Do Do heavy metal Brasileiro Do que a gente fez Na Road Crew Porque como eu falei É 50 anos de idade 40 de metal Isso em 2019 Então seria legal Sair esse ano Esse livro E a revista É Os próximos passos Da revista É fazer com que Ela chegue às bancas Todo mês Porque isso já é Uma vitória pra gente Num país como o Brasil Ricardo Batalha Muito obrigado Pela entrevista O Rock Mania Fica sempre à disposição E eu gostaria Que você escolhesse Uma música Pra fechar o programa De hoje Queria agradecer Todo o pessoal Do Rock Mania Foi uma Meu Foi demais Participar aqui Do programa Esse programa Tão tradicional Daí né E meu Não deixem De ir atrás De música De escutar som É De comparecer A shows De fazer assim Uma coisa legal Faça o que gosta Não precisa ficar Eu apoio Eu vou porque eu gosto Eu vou em show Porque eu gosto Não importa a banda Não tô Indo por obrigação Nenhuma Eu vou porque O negócio tá na minha Veia Tá no coração E nunca vai sair de mim Então quem tá Sintonizado Escutando É porque também Tá no meio Eu não sou o Joe E.D. Maia Mas é meu irmão também Pra fechar o programa Eu vou escolher um som De uma banda Que eu adoro De hard rock Que é o RAT Pra vocês andarem Aí na Kombi Do RAT Então vamos ouvir Chain Reaction Valeu Muito obrigado Rock Mania 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 O que é isso?